E aí manos, é o seguinte, eu estava jogando agora a FIFA, o FIFA 16, e eu tava jogando só pra relaxar, eu tava indo dormir, e aí eu tava deitado na minha cama e jogando na televisão, certo? E a partida foi muito fácil, eu ganhei de 2 a 0, tá, tem vários fatores, o falta de que eu treinei, o falta de que eu tava com outro time e tudo mais, mas esses dias no workshop o Zé, o meu amigo Zé, vou deixar o canal dele na descrição, o Zé me falou que a placa da Vermídia tem um pouco de atraso, a Extreme Cap U3, que é essa placa daqui, né, que ela é vendida como tempo real, mas o qual que é a parada, ela tem um pouquinho de atraso, ela falou, mano, você nunca viu, tem um pouquinho de atraso, e aí eu decidi fazer o teste agora, porque eu ganhei muito fácil, eu falei, mano, quantos jogos, porque que eu faço? Eu jogo normalmente nesse monitor, né, que fica a placa de captura e nesse aqui fica o desktop, dessa vez o que eu fiz? Nesse aqui tá o HDMI direto do videogame, e esse aqui está a placa de captura, só pra vocês verem que não é migué, tá, eu tô aqui com o controle na mão, ó, então, estão aí, ó, as duas telas, certo, ó, pra direita, pra esquerda, ok? Ambas as telas estão aqui na nossa frente, essa no HDMI direto e essa aqui no, ahm, na placa de captura. Brothers, qual que é a parada? Quantas vezes eu acho que eu perdi por causa disso? Talvez eu seja o rei DNC por causa disso, velho, o Zé talvez tenha salvado minha vida, salvo minha vida. Eu vou mostrar como, olha a engenhoca que eu fiz aqui, eu pus os dois monitores pareados, certo? Então estão os dois monitores ali, e eu coloquei toda essa estrutura aqui, eu tirei o meu tripé, desconectei meu telefone, eu coloquei meu iPhone aqui, no modo slow motion, e eu vou mostrar pra vocês agora qual que é o resultado, certo? Eu vou ver se pega, eu vou ter que ajeitar aqui a câmera, peraí, então como vocês podem ver, ó, tá aí no modo câmera lenta, talvez não dê pra ver direito, peraí, peraí, deixa eu escurecer um pouquinho, e aqui tá, então, no meu celular, aquelas duas telas ali, certo? Deu pra entender, né, mais ou menos como é que é o esquema. Ok, e aí eu fiz a gravação em super câmera lenta, de um momento aqui, das duas telas rodando juntas, certo? Então estão as duas telas rodando aí, simultaneamente, deixa eu colocar o foco no manual, acho que eu vou conseguir arrumar melhor, se eu controlar manualmente, ok. Então aqui está a câmera, certo? E aí, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora, o ponto crucial da parada. Ó, observem, estão vendo essa câmera aqui no cantinho, puto foco, agora não vai ajudar em nada. Para de rodar o vídeo, cacete, para de rodar. Ó, vocês estão vendo essa câmera aqui nesse canto, essa câmera que está saindo da tela aqui, ó, observem ela, tá? Ela sai nas duas telas, ok? Então vamos lá, de novo, ó, a câmera, deixa eu deixar aqui indo, nas duas telas, certo? Ó, ela saindo, ela indo embora. Eu acho que talvez agora já fique evidente. Mas enfim, percebam que na tela da esquerda, nessa tela aqui, ó, a câmera vai sumir antes da outra tela. Pera aí, vou ter que voltar com o autofocus que eu estou com uma mão só. Então é o seguinte, percebam, ó, vamos ver exatamente o ponto que a câmera desaparece aqui, ó. Já sei, eu vou afastar. Beleza, e vou dar o zoom. Eu vou mostrar exatamente o ponto que a câmera desaparece aqui na tela esquerda na tela do HDMI, ok? Ó, então a gente vai focar nela aqui, ó, ela vai sumir completamente da tela. Beleza, ó, um, dois, três, e nesse frame aqui ela sumiu completamente. E olha aqui, ó, ó, sumiu, não sumiu, a pontinha dela aqui, ó. Ó a diferença, ó, sumiu, e ainda tem um pedacinho dela aqui, ó. Tão vendo? O que isso quer dizer? Realmente, a Xtreme Cap U3 tem atraso, jovens. Essa é a merda. Olha aí, ó. Cara, é muito rápido. Ah, a real é que é muito rápido. É uma fração de milissegundos. Mas por que isso é tão importante? Principalmente em jogos competitivos, cara. Tudo isso conta pro resultado final. É o tempo, você tem que somar o tempo de reação da pessoa, o tempo de tudo. E o fato de que minha tela tinha esse leve atraso. Ou seja, isso explica meu mau desempenho em uma porrada de jogo competitivo. Uma porrada. Seja no FIFA, seja no GTA, em qualquer jogo. Isso aí explica muito, 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 muito. Não quer dizer que eu sou bom e não quer dizer que só por causa disso. Eu ainda sou ruim. Mas isso aqui explica exatamente o fato de muitas vezes eu perder por tempo de reação. Muitas vezes eu ter dificuldade num All Ride, num drible no FIFA. Mano, tudo mudou. Hoje é o dia em que tudo mudou no canal. É inacreditável, né? Eu ainda preciso dar a placa pra fazer live stream. Só que agora meu setup vai ser assim. Eu vou colocar um monitor no HDMI direto. Certo? E o outro monitor no PC, tá? Só pra vocês que esse aqui é o monitor no PC. Se eu mover o meu mouse. Vamos ver que tem mouse aqui, ó. Tem aqui a placa e fãs. E se eu vier pra cá, não tem nada. Se a gente tem um desktop ali, ele imaginar um desktop. Não tem. Beleza? Como eu falei, eu já arrumei o setup. Pra que isso não aconteça. E vamos ver. Vamos ver a minha diferença de desempenho nos próximos dias. Eu acredito que vai ser gritante. Na moral. Porque agora, por exemplo, eu fui jogar e eu tinha uma vantagem em cima do cara. O fato de que eu tô acostumado a jogar com o tempo de reação mais devagar. Então o jogo pareceu muito fluido pra mim. Sem lag e tal. Puta. Enfim. Foi bom descobrir. Obrigado, Zé, pela dica. O canal do Zé tá aí no topo da descrição. E vamos ver o que vai acontecer no canal daqui pra frente. O meu desempenho nos jogos. Será que eu vou deixar de ser o rei do INC por causa disso? Não sei. Façam suas apóstolas. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. E valeu.